um e e e e e e Não, 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 não. Estão a ver com tubos. Estão a ver com tubos. Caraca, os tubos. Vai até acontecer tudo. Mas não é mais tu como eu. A rumo aqui é para quem é para quem é. Vem-me a ver o muro. O muro vai-me disparar porque o muro dá careca de tu. O muro, vê lá, tu, vê lá, tu. Onde é-me? Deixem. Vem-me a ver com ele. Onde é-me deixem e disse para eu ir comprar uma televisão, um bom, já sei. E nisso quer me disse a cor que creio. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. O muro, não, não, não. O muro disse-me assim, chamou-me. E depois disse-me assim, ah, tu vais à casa, vê se o pai está lá. Ah, não, 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 não. E fugue. E disse-me de uma chave da porca. Não, 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 não. Não faz mal, não faz mal. Tu entras para aquela pouca que dá para ver através da parede. E tem uma... E tem uma salíngua. E tem o... É sobre a caixa duca. Não, não é, não é. Não, não é. É a janela. A janela. Ah, gente. Sabes... Sabes que a gente... A minha casa... A gente ainda tem portas na casa só? Ah, não. E para o pôr? É, 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 é. Quase a ninguém. Cheguei-lhe no braço da vestidura. Ah! Não, não sei. Não sei. Ah, ok. É bom. 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 Não está bem. Não, 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 não. Acho que a gente ganda aqui Ranker ao godineiro, que com um telemóvel moro... Ó, porra. É bom disparate. Ora... Ou... Ou... Ou tira uma de travias... Tira a mim... Ou mais pessoas... Ou... Ou de internet... Coca a música... moviepX! se... Não tem luz de frota. Há tal o telemóvel. Há tal o telemóvel. Em chamadas, ele faz chamadas. Chamadas? Ah, ainda sei, o Ramon ainda não espetei. Hã? O que é que acontece? Estou muito preocupada. As festas vão-se a chegar e ainda soube falar de merda. E os rapazes não lhes deixam-me ajudar. Dizem que está tudo tratado. Olha, ainda sei, ainda sei. E tudo o que importa? Ah, isto não está acontecendo. E o que é que acontece? Olha aqui, gente. Está, está sim, está. E eu precisava que fossem urgentemente a casa da minha sogra. Ela que essa trepa já leva. Ah, mas senhor, tem que ligar para o serviço de emergência. O senhor ouve uma coerpintaria. Ah, o abuso é mesmo que ela não consegue abrir a janela. Bom, bom, senhor. Ah, aquele. O quem é que lhes vamos a falar? Ah, não, não. Não era nada de urgente. Não, não, portanto. Uma pessoa queria-se matar, queria-se apirar da janela. Ah, mas nada. Não, não, não. Ah, não. Ah, não. Isto queria-se voltar nos próximos dez minutos e... Ah, não. Ah, olha. Ah, aquele, isto de cá. Ah, e se o mundo acabasse daqui a dez minutos, o que é que tu fazias? Pois eu ia fazer um apontulho para me despedir. Ah, era. E nos restantes nove minutos e meio? Ah, não. Ah, não. É, ele não fazia nada. Ele não quer fazer nada. Sai, boa. Nada. Ah, não. Ah, não. Escuta. Escuta. Não. Não. É que tu não me lembras que o Dr. Perroguim me comeu com essas burras. As festas, festas. E aí? A gente tem o programa que está a distribuir. O programa está aqui, pronto para distribuir para o Fredzinho. Ah, é? Ah, o quê? Ah, estás programas pequenininhos. Ah, o quê? Isto também para um dia de festa, não observe o programa amanhã. É bom. Só um dia de festa. Achas que a previa vai gostar? Sim. O que é que és fazer com dez enros? Ah, pronto. Oh, pronto. Oh, agora deixa cá não pronto. Oh, 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 oh. Paca, Sabrina. Acredito. Primeiro dia de festa e o... Pelas aborras grande dourada, com todos escolhidos em capricho do ganhadeiro de fada. O que é que quer dizer de um ganhadeiro de fada? Pelas a nove horas de precessão de festa. Ah, então. O quê? Na precessão? É bom. A precessão na hora da dourada? Ah, sim. Mãe, hein? Onde há tempo para tudo é? É no intervalo. Outros pequenos, hein? Douros todos, a precessão e depois os outros todos. Olha, acredita que vai ter muita gente na precessão. Não, não sei. Vá, continuando com o peroro. Pelas vinte e uma horas, desfile da rainha intitulada à Moda Medoeira, composto para a rainha, o chefe do protocolo e de umas quantas damas de horror. Que é de ser um ouro, um ouro. E fui para Fenel Cé à festa, uma surpresa que nunca ia ser, pelas 24 horas, fogo de artifício. Entre aspas, coitos de lacros. Não, é só o programa de esparatão. O pior é que a gente ainda não tem nada a suspeito. Não me calma! A gente primeiro vai tratar de operar. E depois o guan está de se ver, ok? Não me calma. Olhe, 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 olhe! Olhe o tio morto ali a passar! Vem! Vem mesmo a calhar! Vem! Vem! Ei! Ei, papai! Homem, a gente queria dar uma tourada, assim uma coisa baratinha! Homem pronto, há de ser! Só queria, amigo! Há de ser um dinheiro com a saca que fez! Oh, o dinheiro da saca! Ô tio morto está aqui! Vá com a saca também! Vai! Saque e tiro! Vai! Saque e tiro! Bolsa! Ei! E se mal dá para pagar um terço de tomar a tour? Pois é, olhe o tio morto! A nossa saca é grande! Mas não é grande cauda! Ela tem um broaque! No fundo, o dinheiro só o sabe se deve uma bicicleta! Ah! Ó tio morto! E se dá com touro? É! E se dá com touro? Pfff! Ah! Com touro dá! Ó, então dá com te coi! É bom! Só um touro! Tu e louco sei este vídeo! O quê? O mesmo touro há de ser mais que uma vez! É bom! E a gente dá para hoje! Ah é? A gente dá para hoje! A gente dá para hoje! Os vão é para a tasca! Pela vez... Ah! Tem muitos quando chegam a casa às nenes e perguntam-se! Ah! Bem que estão hoje todos! E sabes o que é que eles dizem? O quê? O quê? O quê? A gente tem que ser lê! E nissoquer lhes vi a culpa! A gente precisa da tasca, João! Oh! Olha! Tá feito tio morto! Mas João! O tio morto manda um touro magrino! É que se for um gordo não consegue correr quatro beijos ou arrangue elles! Tá feito! Tá feito! Tá feito! Tá denighta! E aí pega aqui esse aqui! Esse que importa muito! Não não... não ah ah não! Eu me gosto de uma material! Não há não! Não há não! Pronto! Agora! A gente vai... agora não pode tratar. A gente agora vai para os quais com os filhos da peruca.